Parece que nem fala, parece que dá ideia Novinho conquistador, conquista eu e minha xereta Nem foi no ouvido, já tá me citando na peça Nem foi no ouvido e já tá me citando na peça Isso é cateca, caxêca, caxêca, muxê Isso é cateca, a a a cia sim Isso é cateca, caxêca, caxêca, muxê Isso é cateca, a a cia sim Aí o Oi Mad, eu já vi de cheiro